Fiquei atravessar. Acabei de ter com o rapaz do FedEx, ele tava passando, gostei. Está no Fair Street, tá tranquilo o horário, né? Porque tem muita gente indo na rua, né? Tá o solzinho de geladeira, não se engane, não tá quente esse sol, não, tá? Mas quando bate um vento, aí o vento faz o quê? Esfria tudo. Tem coisa que me apetece, que é o clima. O que me apetece? Eu já vou suscrito, porque são as rodas que tem aqui em você. Esse é o passo aqui, sei lá. Onde está? Tem comida chinesa, tem ótica. Agora tem lugar pra ótica. Esse meu bloco está pronto, porque até hoje não deram notícias. Esse meu bloco está mexendo o saco. A Mary tem uma cita, foi não. Hoje não tem nada, não. Nem vem que não tem. Caçada, caçada, caçada. Já lançamos nosso escape Juntada para as lavações E botar Também no pé de casa Mas estava uma delícia Salmão, molho de camarões Um purê de batata Arroz e feijão, gostei muito Só faltou um salarinho Veio duas poças e salmão Nossa, estava uma delícia É bom, não é? Você come a comida gostosinha Arroz e jumbi feitinho Coisa de batata também A tuta Brasil Tantuzinho Vindagra Vamos ver Aqui os carros Tudo tem uma propaganda Assim, o carro Aqui os carros Tudo tem uma propaganda Do coração Acho que eu sou de valentines Esqueci O do Natal O do Natal O que eu decorei lá Vou dar uma visita Mais uma coisa, não é? Mesmo não, mesma Mesmo, ótimo Enfim Conquestra Conquestra Olha Olha que bonitinho Com a lampadazinha Na árvore A árvore Fazendo de árvore de Natal E os passarinhos Estão aí, gente Muito fofinhos Muito fofinhos Esses menininhos E as menininhas Olha aí Que monte Você vai dar pra ver Que são da cor do gado Que gracinha Falacinhos lindos O filó passou mal hoje Ai, deu piriri nela Vomitou Com calça Ai, eu preciso sair O filó sinto muito Ai, eu deixei a porta do quarto aberto Ela tava deitrada lá na cama Falei que eu posso ficar aí Eu deixei a porta do quarto aberto E você pode ficar aí tranquilinha Mas ela foi pra cozinha Mas não Mas eu deixei lá aberto Se você quiser Depois você pode ir lá pra cama Que é mais quentinha Ela gosta muito De ficar em cima do dedão De coberta Só de caleta Ela sentou muita dor Uma porção de dias Que ela tá com a minha ração Delas E o tóxinho Só quer saber Do dia Então, vai falar Eu acho que ela tá dando Um monte de coisa errada Pra ela comer ontem Mas vocês já viram Não adianta Porque aquele ali É um teimoso De marca maior Olha aí O pessoal não tira A decoração Tá vendo? Tudo aí Só lhe deixas Tchau 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 A gente está saindo, eu vou ligar na cozinha. Eu vou dar sorte. As crianças gritando. Junto com o passarinho do cantão. Vocês estão vendo? As crianças da escola. Escolar não, vocês escolheram. Escolar. O carinho. E logo onde você vai. A gente vai salvar já com o olho. Acho que tem várias coisas ali. Aqui em Façanava tem alguma igreja. São Santos dos Mogi, a igreja normal. E aqui são coisas de inglês. Só pagava xerox. Agora deu um gatinho mesmo. Aqui temos quatro. Temos que sair três, cinco, sete, 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 sete. E aí, nossa. Não acho. Já bateu o peito já rato. Mas... Beleza. Tá bonita. Acho que ficou mais fechado que a luta. Só quer... Começa despertando. Só ganhou os peixinhos. Já sabe. Aqui é só ganho brasileiro, gente. Nossa, é muito boa, nossa. Vamos ter que sair lá pra frente. E aí, tá beleza? Tá frio. Até que nem tanto. Até que nem tanto. Como é que tá fazendo? Como é que vem? E aí... Cada um de calcio. Seu dia o calcio bota... Nesse. Fazer aquele costo, né? Fazer aquele verde e verde. Não precisa friar. Agora é bom, lá e logo tudo esquenta. Clássico, mexe outras coisas pro lado. Três disso, né? Três A gente vai ver que é mais caro O mais barato é no Cusco Vem dentro de carro, né? Tá forever aí, viu? Ai, ai Sai do outro lado, porque eu tô do outro lado, você vê dele Olha, tá com um cafezinho lá Pô, cara, eu esqueci de cobertagem, cobertadinhas Que beleza Vamos fazer o quê? Parece que fica vazando, sabe? Não conseguiu Vai, não Vai, não Tchataca Taca, taca, taca Tachataca Aí é decoração de Natal Não foi retirada ali Depois ela sai para entrar a decoração de peça de Portugal Day, né? Portugal Day decorar aí também. Na compra de três produtos, ó. Isso aqui é uma sacola, mas está valendo ainda. Sim. Aqui é a auto-escola, drive-escola. Aqui é a auto-escola, drive-escola, 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 drive-escola. A gente vai se pegar aqui. A gente vai atravessar aqui. Beijo, tchau.